Aí ó, ó, assim, pega assim, o dedo da senhora tá na frente. Aí eu vou tirar. Aí. Tá me vendo aí? Chega pra lá, chega que tá vendo. A bandeira agora vai perturbar. Vai. Estamos aqui na BS 150 fazendo um trabalho político pra Marina Silva. Também estamos fazendo um trabalho pra Rodrigo Hollenberg, o nosso governador, o nosso candidato a governador. E estamos também dedicando esse trabalho a Celina Leão, a nossa disciplina. O Brasil precisa de Marina Silva. Marina Silva. Marina Silva, 40. Hollenberg, 40. Estamos precisando de todos aqui. Vamos votar 40. Vamos votar 40. Você que tá fora do Brasil, vá numa embaixada, volte pra Marina. Marina 40, essa é a nossa presidente do Brasil. Muito obrigado. E o Brasil precisa de vocês. E você vai votar em Marina? Marina na cabeça, só coraçãozinho Marina pra tu. Precisando da tua proteção, da tua ajuda Marina. Eu e minha família somos Marina de coração. Valeu Marina, vem. Vem, vem pra cá Marina. Marina, rovenberg.